Já se decidiu, vai deixar sua bike com 10 marchas. Esse tipo de relação é muito usado hoje em dia no cross country e também no enduro. E os benefícios são vários. A bike fica mais leve e mais descomplicada no uso. Mas você sabe que vai ter que trocar? Para transformar sua bike em um 10 ou um 11, você vai ter que eliminar todas as coroas e colocar uma coroa própria, a coroa narrow-wide, que é adequada a esse tipo de relação. Deixando apenas uma coroa, você perde a possibilidade de enfrentar subidas fortes, fazendo uma combinação mais adequada de marchas. Então você vai ter que colocar aqui, atrás do seu cassete, o super cog, aquela grande engrenagem. Mas, para caber aqui, você vai ter que tirar uma, o cog de 17 dentes. E aí, soma mais uma coisa para comprar. Um cog de 16 dentes, para que o escalonamento de marcha continue perfeito. Para não ter um grande pulo quando você troca de marcha. E se o seu cassete é aquele modelo mais simples, onde todos os cog são rebitados, fica mais difícil você conseguir fazer adaptação. Aí já vale a pena colocar um desse aqui, ó. É um cassete que já vem pronto, integrado, do 11 ao 40. Aqui, todas as trocas de marcha são bem escalonadas. E você compra a peça assim, ó, prontinha. É tirar o seu e colocar esse. Como a minha bike já usa esse tipo de relação, eu já substituí. O parafuso tensionador do câmbio. E esse é um item obrigatório para esse tipo de modificação. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! E a gente se vê por aí nos próximos vídeos.